Câmera frontal, traseira, ops, celular Melhores, tomando cuidado para não dar prejuízo para o meu canal, estou andando, usando a estabilização do celular, se não me engano esse aqui não tem, ou se tem é uma estabilização simples, eu acho que tem, eu acho que esse e o outro modelo tem estabilização, né? O Plus e esse tem estabilização, é, só que o Moto G4 Plus ele tem foco laser, um foco muito bom, como vocês podem ver, ele foca excelentemente, a placa, ó, estabilização, editado, um lado, o outro, Problemas de desfoque, está em perfeito estado, iluminação, sol, volta, como vocês podem ver, câmera em excelente estado, estou andando e filmando, Problemas de desfoque, problemas com, olhem, esse vídeo não vai ter edição, vai ser mandado sem desistar, e, perfeito estado, zoom, de quatro vezes, duas vezes, sem zoom, Interessante, vamos ver o macro, o macro, o macro também é importante citar, um excelente macro, como vocês podem ver, Já não foca aqui, dá de focar lá, dá de focar aqui na frente, interessante, e, essa é a câmera do Moto G4, Deixa eu verowski, Obrigado.